Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís, hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro, agora são tipo 9 horas da noite. E eu queria começar esse vídeo pedindo pra vocês, por favor, darem like nesse vídeo e assistirem todos os vídeos que eu postei semana passada, que são os vídeos que eu vou gravar daqui a pouco, porque, gente, eu tô precisando de muita força de vontade pra gravar vídeo hoje, porque, caso vocês não saibam, eu moro em Criciúma, você tem que morar debaixo de uma pedra pra não saber que cidade é Criciúma, né, agora, mas caso você esteja morando debaixo de uma pedra, ontem a gente teve a nossa própria versão de La Casa de Papel aqui na cidade. Da meia-noite às duas da manhã teve um roubo a um banco que, gente, foi, olha, foi da meia-noite às duas da manhã, ouvindo o tiro direto, 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 foi uma experiência incrível, que ela já começa falando Nossa, tive no meio de tiroteio, não foi o caso. Eu moro perto de onde aconteceu, assim, eu tava conseguindo ouvir os tiros tranquilos, não tava conseguindo ver, mas eu estava especialmente assustada porque minha mãe mora mais perto de onde aconteceu, na verdade, aconteceu em vários bairros, né, mas minha mãe mora ainda mais perto de onde tava acontecendo tudo isso, ela tava desesperada, porque parecia que eles estavam ali na rua por causa da altura dos tiros, Então eu tava conversando com ela, pensando, meu Deus do céu, bala perdida, cresceu, mas a gente não tá acostumada com esse tipo de coisa, sabe? Gente, eu nunca nem tinha ouvido barulho de um tiro, mas foi uma situação massa, assim, bem desesperadora. Comecei achando que eram umas bombinhas, sabe aquelas bombinhas que são de vão? Depois pensei, nossa, estão soltando fogos de artifício, e aí depois fui descobrir que não, realmente eram tiros e eram umas metralhadoras, eu nem sei como é que eu achei que era fogo de artifício, que ele tá, 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 direto, bem doida, enfim. Contada a minha experiência, que ninguém perguntou, ninguém nem queria saber, eu fiz a maratona 24 horas nesse final de semana, então ontem eu cheguei em casa pensando, preciso descansar, vou dormir cedo. Daí tivemos este incrível acontecimento na minha cidade, fui dormir já era 3h30, 4h da manhã, ansiosa, fiquei sonhando com isso a noite toda, e daí hoje eu estou que é, olha, destruída, só que tenho que gravar, né, porque eu tenho que postar um vídeo amanhã que eu ainda não tinha gravado, porque é um unboxing, os livros chegaram só hoje, então aqui estou. Tudo isso pra dizer, deem like no vídeo, se inscrevam no canal e assistam esses vídeos que eu vou gravar hoje. Mas então, indo às leituras, que é o que vocês realmente querem saber, né, eu terminei de ler ontem conectada, só tava muito pouquinho e eu queria parar e ler ontem. O computador do caso estragou, então ele tava meio mal, eu fiquei ali sentada com ele, fiquei lendo enquanto ele tirava um cochilo. E aí eu acabei terminando o livro, gente, que livro gostoso, é um livro 5 estrelas favoritado, um romancezinho muito, muito, muito gostosinho. Tudo bem que boa parte do livro eu li durante a maratona literária, né, então foi por isso que eu li muito rápido. Mas é um livro que dá tranquilo pra tu ler, assim, tipo uns 3 dias no máximo, porque é uma escrita muito gostosa, muito rapidinha, então eu recomendo demais mesmo pra quem gosta desse tipo de livro. E estou muito feliz porque esse foi o livro que vocês escolheram na TBR desse mês, então mais uma vez que eu finalizei a TBR dentro do mês, não é sempre que isso acontece. E daí agora, no momento, eu estou ativamente lendo apenas um livro que na verdade é um audiobook, que é a continuação de Sombra e Ossos, eu aprendi o nome do primeiro, agora o nome do segundo, já é demais pra mim, é o segundo livro da trilogia Grisha, faltam 48 minutos, eu acho, pra terminar, eu sei que falta menos de uma hora, e eu ainda não sei qual é o nome do livro. Eu tô ouvindo esse e-book em português, eu pretendo terminar a trilogia ainda esse mês, e agora eu preciso pegar algum e-book ou algum livro físico pra ler quando eu estiver em casa, eu ainda não decidi qual vai ser, mas ao longo da semana eu decido, e daí eu venho aqui contar pra vocês, agora eu preciso gravar outros vídeos, já que já contei meu relato do que aconteceu na noite passada e as minhas leituras, né? É isso, gente, eu espero que vocês nunca passem pelo que a gente passou na noite passada, porque, olha, não foi legal. Agora é 7h20 de quinta-feira, nós estamos no trabalho ainda, mas o Cassi agora não está trabalhando, ele está ajudando a terminar a versão física do meu livro, porque eu comentei no vlog da semana passada, se você não viu, que cometi um pequeno acidente, rasguei um dos cadernos e agora tô tendo que imprimir de novo, daí o Cassi tá aqui fazendo isso. Eu estou filmando, na verdade, porque eu queria que o Cassi comentasse com vocês, porque eu obriguei o Cassiano a ler Corte de Espinhos e Rosas. Ele tá numa fase de ouvir o audiobook também, gente, eu tô fazendo todas as pessoas ouvirem o audiobook. Hoje mesmo eu tava aqui espalhando a palavra do audiobook no trabalho, porque eu sou doida. Daí enchi o saco do Cassiano e ele resolveu ouvir, ele até terminou no dia da leitura conjunta, ele ficou com vergonha e não quis participar da leitura conjunta, deu certo? Sempre dá, né? Né? Mas conta o que que tu achou. Vamos lá, resenha do Cassiano, vou fazer um novo quadro aqui no canal. Tá bom? Ele é bem... trabalha muito bem com as palavras. Não, foi bem legal. Ela lê muito devagar, a narração do audiobook é muito lenta. Tá, mas não é problema porque dá pra tu colocar lá o tempo que tu quer. É, mas não é problema, mas incomoda. Ele é chato. Eu tava ouvindo a dois. Não, mas ele tava ouvindo a dois, mas não dava pra entender uma palavra que a mulher falava. Não dava. Eu que tinha lido o livro, tinha recém ouvido o audiobook, não conseguia entender direito. Dava pra entender o suficiente. Não, dava pra entender o suficiente, mas não dá pra ler o livro assim, tu é doido. Mas enfim, o livro é bom. Eu gosto muito de fantasia, então as coisas de fantasia foram... Eu não sei onde olhar. É, aqui ó, tá perdinho. Tem um zumbu que tuberino experiente aqui. Eu tava olhando errado de novo. Não teve problema. Mas as coisas de fantasia eram meio interessantes, assim. Sim. Mas eu gostei. Ele demora um pouco, né, pra eu pegar no tranco. Mas... É um livro bem legal. Quantas estrelas deu? Três e meia? Eu acho que três estrelas e meia é uma boa nota. Agora ele está ouvindo uma chama entre as cinzas. Eu ouvi dez minutos de livro. Eu tava assinando o Kindle Unlimited, né? Tô ainda. Falei pra ele que eu queria que ele leisse no Kindle ou visse o audiobook, porque tem o audiobook. Eu amei o livro. E eu acho que ele vai gostar mais do que Corte de Espinhos e Rosas. Porque é mais a cara dele. Corte de Espinhos e Rosas tem muito romance, etc e tal. Que não é muito a praia dele. Agora é uma chama entre as cinzas. Já tem mais cara de que tu vai gostar. Só que daí ele ouviu dez minutos. E tá me enrolando. Eu falei, eu vou terminar de ouvir a trilogia Grisha. Que eu tô terminando... Acho que terça-feira eu termino a trilogia Grisha no máximo. Do máximo. E daí eu vou começar a ouvir Corte de Neva e Fulha. E ele vai ficar pra trás. É que eu tenho que estar empolgado pra fazer as coisas. E aí eu tô esperando. Como é que tu não tá empolgado com os audiobooks que eu te recomendo? Olha o exemplo que tu vai dar pras pessoas que me seguem. Mas eu quero ler. Ele começa super bem, inclusive. O livro? Sim, o Meshama entre as cinzas é muito bom. Tu vai gostar. É, é só pegar e ler. Segunda-feira tu vai pegar e ler, então. Agora é 11 da noite de sexta-feira. Eu acabei de sair de uma live de sprints. O Ria fez uma live lá no canal dele. Foi bem legal. A gente ficou batendo papo. Depois leu um pouquinho. Só que a gente acabou fazendo só um sprint. O Ria teve os problemas e teve que encerrar a live mais cedo. E eu comecei a ler como sobreviver à realeza. O Edu já vai pegar no meu pé. Porque não é um livro da minha espiária. E de fato não é. Mas eu gravei o vídeo do unboxing. E eu pedi pra vocês me ajudarem a escolher um dos livros do unboxing pra eu ler. E vocês escolheram esse. Aí eu li até a página 18. Eu estou bem no comecinho. Porque a gente fez só uma sprint. E gente, esse livro é tão fofinho. Nossa, a capa dele. A arte dele. Eu tô simplesmente apaixonada. E a história já começou bem diferente do que eu tava esperando. Eu achava que... Quer dizer, 18 páginas, né? Mas eu achava que a menina ia trombar em alguém da realeza. Ia ser uma coisa bem assim. E no fim, a personagem principal é a irmã da nova namorada. Do príncipe, eu acho. Ou noiva. Ou esposa. Não tenho certeza. Mas eu tô bem interessada, assim, na premissa. Eu tô com muita vontade de parar ali e ler agora. Mas infelizmente, eu não posso. Porque eu tenho umas coisas pra fazer. Então, vou fazer essas coisas em vez de ler. Mas quero ver se eu leio um pouquinho antes de dormir. E eu já estou falando o nome desse livro errado. Eu tive que olhar antes de falar o nome do livro na live. Porque eu ia falar como... Já esqueci até como é que eu ia falar. Bom, agora eu só consigo pensar no nome certo. Era, tipo, como fugir da realeza que eu tava pensando. Alguma coisa assim. Talvez eu fale até o final desse vídeo. Vamos ficar esperando. E o outro livro que eu tô lendo agora é o terceiro da trilogia Grisha. Eu não sei o nome. É Ruína e Ascensão? Ou esse era o anterior? Eu acho que é Ruína e Ascensão. Eu acabei de passar da metade do livro. Eu tô em 3 horas e 45. E falta, tipo, 3 horas e 10 minutos. Eu tô gostando bastante, mas pra mim tá sendo, tipo, que nem o resto da série. Bem 3 estrelas. Essa vai ser uma série 3 estrelas, eu acho. Eu ouvi bastante do audiobook hoje. Porque hoje é feriado na minha cidade. Então eu acabei aproveitando pra fazer faxina e ficar ouvindo o audiobook. E é isso. Agora eu vou ouvir um pouquinho mais do audiobook. Porque eu pretendo terminar a versão física do meu livro. Ainda este final de semana. De preferência hoje mesmo. Agora é 1h20 da manhã, de sábado pra domingo. Eu estou aqui na sala. Eu estava lendo até agora. Vim pra cá pra dar uma variada. Porque eu passo muito tempo no meu escritório. Deus me livre. E hoje foi um dia bem mais ou menos. Ontem depois da live eu resolvi terminar a versão física do meu livro, né? Como eu falei pra vocês. Não deu certo de novo, gente. Eu consegui rasgar mais uma parte. Eu tava falando pro Cassi que eu acho que o problema é que dessa vez eu estou usando linha encerada. Eu não usei linha encerada da outra vez. Da outra vez eu não rasguei nenhuma página. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Só que daí esse não foi o problema. Eu fiquei muito irritada com isso. Muito chateada. Porque não é fácil ficar imprimindo, sabe? Deu todas umas tretas porque agora a gente tem duas impressoras lá na empresa. Justamente porque a antiga estragou. E eu imprimi na antiga. E daí se eu tento imprimir na nova, não fica do mesmo tamanho. Então eu tenho que imprimir na antiga. E a antiga demora muito pra funcionar, gente. Nossa, eu tenho que imprimir página a página. É muito triste. Daí eu queria terminar esse final de semana. Então hoje eu falei. Vou lá na empresa. Não interessa se é final de semana. Eu vou imprimir o que falta pra terminar nesse final de semana. Cheguei na empresa. Vocês adivinham o que aconteceu? Percebi que esqueci o papel em casa. Poxa, fiquei muito triste. Muito triste. Me recusei a voltar. Eu falei. Ah, então deixa. É um sinal de Deus. Pra eu não terminar. Eu vou fazer isso na segunda. Porque eu quero terminar no início da semana. Porque a gente não aguenta mais. Daí resolvi deixar pra terminar no início da semana mesmo. Hoje eu fui ao mercado. Daí acabei comprando duas linhas novas. Pra ver. Fazer o próximo sem ser encerado. Pra ver se faz alguma diferença. E aí foi isso. Essa foi a minha desgraça do dia. Depois disso. Eu voltei pra casa muito triste. E passei o resto da noite lendo e escrevendo. Eu precisava terminar um capítulo que ele já tava pela metade. Assim, só faltava o final. Só que eu não tava conseguindo terminar. Porque é um capítulo longo. E tinha umas coisas ali acontecendo. Umas coisas mais dramáticas. Assim, eu precisava achar a forma de falar. E não tava dando certo. Daí eu fiquei escrevendo e lendo. Escrevendo e lendo. Sabe aquele sistema assim de recompensa? E funcionou. Eu terminei. Eu escrevi umas 1.400 palavras hoje. Foi bastante. E eu adiantei bastante a minha leitura de como sobreviver à realeza. Olhando no celular o título, né? Eu já fui pra como reconquistar a realeza. E como fugir da realeza na minha cabeça, né? Ainda não falei isso pra vocês. Eu estou no capítulo 13 já. Eu tô muito feliz. Eu tô usando o marcador que não é o do meu livro. Porque eu não achei o marcador do meu livro. Daí eu peguei o marcador qualquer. Mas leio meu livro nosso último verão. Eu tô na página 110 já. E gente, eu tô muito empolgada. Porque fazia muito tempo que eu não lia um livro físico assim rápido. Aquelas que leu conectadas em dois dias, né? Semana passada. Mas eu tava fazendo uma reta na 24 horas. Então não conta. Em dias normais. Fazia muito tempo que eu não lia um livro físico tão rápido. Eu tô gostando muito da leitura. É um livro, tipo, muito rapidinho. É um romance jovenzinho, assim, adolescente. Então ele tem uma escrita muito gostosinha. Muito rapidinha. Que tu nem vê o livro passando, assim. E eu tô gostando bastante do livro. Eu já tinha falado mais no começo, né? Que ele conta a história de uma menina que a irmã dela vai virar uma princesa. Ela acabou de ser pedida em casamento pelo príncipe da Escócia. E daí agora a personagem principal acabou de ir pra Escócia. Ela vai passar um tempo lá. E daí começa a rolar uns negócios ali com o irmão do príncipe. Mas também tá rolando uns negócios com outro cara que é amigo do irmão do príncipe. Daí eu já não sei mais o que vai rolar. Eu tenho aqui minhas suspeitas, mas não vou falar pra vocês. O outro livro que eu tô lendo é Ruína e Ascensão. O nome. Que é o terceiro livro da trilogia Grisha. Falta uma hora e meia pra eu terminar o livro. Eu cheguei em cinco horas e meia, mais ou menos. E eu tô, tipo, ai, acaba logo. Que horror, né? Mas eu tô de saco cheio já dessa história. De saco cheio dos personagens. De saco cheio do livro. Eu já falei, né? Que essa vai ser uma série bem três estrelas. Também tava bem na dúvida de qual que ia ser o romance desse livro. Agora eu já tô achando que ela vai ficar com cara que eu não quero. Mas o motivo pra eu não gostar dentro desse livro. Porque ele tem uma pegada, assim, meio triângulo amoroso. Não gosto muito de triângulo amoroso. Mas eu acho que ela vai ficar com carinha que eu não queria que ela ficasse. Porque essas coisas sempre acontecem comigo. Muito triste. Mas é isso por hoje. Essas são as minhas duas leituras do momento. Essa foi a minha desgraça do dia. E daí... Agora eu já estou mais feliz. Eu bebi um vinhozinho. Nem gosto muito de vinho. Mas bebi um vinhozinho. Li o meu livrinho. Escrevi o meu livrinho. Então, no fim, foi um sábado melhor do que eu esperava até. Agora é seis e meia da tarde de domingo. Eu vim encerrar o vlog. E eu tenho que correr. Porque eu estou com cinco por cento de bateria no meu celular. Mas... Ai, gente. Estou muito feliz. Eu acabei de terminar o... É ruim nem a ascensão? Eu ainda não sei quanto o livro. Mas é o terceiro livro da trilogia Grisha. Eu acabei de terminar. Eu tinha falado lá no início do vlog que eu ia terminar lá pra terça-feira, né? Aquelas bem sem noção. Eu tava ainda fazendo um pouco de faxina hoje. Eu acabei de fazer um brigadeiro que eu vou comer. Com o Morango, enquanto eu leio Como Sobreviver à Realeza. Daí eu tava fazendo tudo isso enquanto eu ouvia o audiobook. E terminei agora. E aí eu tô bem felizinha com esse final. Eu acho que eu vou dar três estrelas e meia pra esse. Dos três, era o que eu menos tava gostando. Eu tava achando ele mais... Não sei se na real ele tava mais enrolado ou se eu já tava de saco cheio da história. Porque essa série... Tipo assim, ela tava com seus olhos baixos, mas tava bem mais ou menos. E agora eu gostei tanto do final. Sabe aquele tipo de livro, de série? Que tem um final bem redondinho, assim. Que a gente fica bem satisfeito. Algumas coisas foram muito óbvias. Algumas resoluções, assim. Coisas que eu já tava tipo... Nossa, era óbvio que isso ia acontecer. Mas também teve um plot twist muito legal que eu não tava esperando. Algumas coisas aconteceram que eu definitivamente não tava esperando. Ela não ficou com quem eu queria. Mas... Eu fiquei bem feliz. Eu tô bem satisfeita, assim. Deu aquele quentinho no coração. Então eu vou acabar dando três estrelas e meia pra esse livro. Porque eu realmente tô bem felizinha com o final. E daí agora eu vou começar um novo audiobook. Eu ainda não decidi qual. Eu já perguntei lá no Twitter e lá no Instagram. Então, gente. Se vocês não me seguem no Twitter e no Instagram. Sigam. Porque eu tô sempre perguntando qual audiobook eu devo ler em seguida. Os livros físicos eu já tenho uma lista, né? Mas audiobook eu sempre vou no que eu tô afim de ler no dia. E aí a minha outra leitura, né? É como sobreviver à realeza. Eu tô... Nossa, gente. Eu sempre erro. Ah! Eu cheguei no capítulo 15. A página é 124. Hoje é tarde, depois do almoço. Eu fui ler. Daí eu comecei a cochilar. Tive que parar. Tive que levantar pra ir fazer a faxina. Dar uma esparecida. Porque senão eu ia dormir. Mas não é porque o livro tá ruim, não. Eu tava bem satisfeita, assim. Tô bem feliz com o desenvolvimento do livro. Tô achando uma história muito bonitinha. Tô bem empolgada. Veremos. Provavelmente vou terminar na semana que vem, né? Eu não sei se talvez só no final de semana. Porque durante a semana eu não consigo muito tempo pra ler livro físico. Mas por enquanto eu tô gostando bastante. E eu quero terminar logo pra ler aquele do verão. Esqueci o nome. Enfim, eu quero terminar logo esse livro. Então eu não gostaria de terminar ainda durante a semana. Mas o que eu vou estar mais focado essa semana vai ser terminar o meu livro físico. Porque eu não aguento mais, gente. Eu preciso terminar. Eu quero terminar, tipo, segunda ou terça. Porque eu já tô considerando que segunda eu vou rasgar algum outro caderno. Então eu vou ter que imprimir de novo na terça. Terça-feira eu termino, se Deus quiser. Mas é isso. Pra essa semana eu vou lá escrever agora. Porque tenho capítulos pra entregar. Na real eu vou revisar o que eu escrevi ontem. E vou escrever mais um pouquinho. E depois eu vou comer o meu brigadeiro lendo como sobreviver a realeza. Me contem como é que foi a semana de vocês. Quais livros vocês leram. Se as leituras de vocês foram gostosas. Eu quero saber como é que são as metas de vocês até o final do ano. Se vocês também estão correndo pra terminar as leituras. Porque eu estou levemente desesperada. Mas isso é sempre, né? Não deixe de dar like no vídeo se você ainda não deu. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Me segue lá no Twitter e no Instagram, por favorzinho. E se você for comprar qualquer livro na Amazon, por favor, use o meu link. E compre o meu livro usando o meu link no nosso último verão. É um romancezinho adolescente muito fofinho. Sobre autoconhecimento, sobre madurecimento. Eu também falo sobre vários temas super importantes. Então se você gosta desse gênero, eu acho que você vai gostar bastante. E, né, verão tá batendo aí na sua porta. Então, ó, perfeito pra você ler por agora. Muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Tchau!